Uou, salve São Jorge, nosso santo protetor Uou, Ogum Iê, é nossa força pra vencer Respeite os Corinthians no meu estandarte! Quem é pavião jamais se renderá Tenho devoção, não temo a nada A minha vida é te acompanhar Eu sou mais um guerreiro, saco de daquivacada Quem é pavião jamais se renderá Tenho devoção, não temo a nada A minha vida é te acompanhar Eu sou mais um guerreiro, saco de daquivacada Se o santo é do povo a identidade Resulta a identidade a ganhar meu pavilhão A chama da maldade não me alcança Eu apareço a lança, minha fé em proteção Guerreiro! Um soldado destemido, tantas vezes perseguido Não pegou a sua crença Vencendo dragões e batalhas Não falha a sua presença Não falha a sua presença Quem na lua Na lua ilumina a nossa gente Sabe as favelas Da favelas resistentes Pelas ruas combatentes Com escudos e bandeiras Juntos na luta de cada irmão No samba fez brilhar mais uma estela Presos por uma paixão Reiterizando o sonho de ser campeão Quem é do pavilhão jamais se renderá Tenho devoção, não temo a nada A minha vida é te acompanhar Eu sou mais um guerreiro, saco de daquivacada Quem é do pavilhão jamais se renderá Tenho devoção, não temo a nada A minha vida é te acompanhar Eu sou mais um guerreiro, saco de daquivacada O santo é que o povo é identidade É santo de identidade Ali é o meu pavilhão A chama da maldade não me alcança Eu paro em sua lança Minha fé é improversão Guerreiro O soldado é destemido Tantas vezes perseguido Não pegou a sua crença Vencendo dragões e batalhas Não falha a sua presença Salve São Jorge Salve São Jorge Nosso tanto protetor Oceano Rosa O punhê Nossa direção do carnaval É nossa força pra vencer Salve São Jorge Nosso tanto protetor O punhê É nossa força pra vencer Na lua Ilumina a nossa gente O departamento de bandeiras Salve o telas existentes Pelas ruas combatentes Com escudos em bandeiras Juntos na luta de cada irmão O samba fez brilhar mais uma estrela Salve nossos guerreiros Pesos por uma paixão E eternamente com nossos corações E eternizando o sonho de ser campeão Quem é pavião Jamais se renderá Tenho devoção Não tema nada A minha vida é te acompanhar Eu sou mais um guerreiro Saco de arquivancada Quem é pavião Jamais se renderá Tenho devoção Não tema nada A minha vida é te acompanhar Eu sou mais um guerreiro Saco de arquivancada A nossa estrela brilhou no último galavão Nosso santo protetor Para os nossos guerreiros Eternamente em nossos corações É nossa força pra vencer É a nona mané